Ouça esse louvor de adoração para o Arcanjo Miguel. Nosso canal foi criado para ajudar o maior número de pessoas. Nos ajude a espalhar essa corrente de fé. É só você se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Também deixe nos comentários suas intenções para fortalecer seu pedido. Se quiser apoiar nosso canal, deixe uma contribuição clicando no botão Valeu. Então, neste momento, feche os olhos e adormeça ouvindo louvores de adoração ao Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, guerreiro da luz e da verdade. Protetor e mestre, queremos te louvar e agradecer por nos proteger sempre de todo o mal. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por não permitir que nenhuma maldade vença sobre o bem e sobre os desígnios de Deus. Arcanjo Miguel, queremos te louvar e te agradecer por nos trazer sempre a verdade Tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que age sempre com a verdade, como um verdadeiro juiz. Arcanjo Miguel, tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que nos protege de todo o mal e limpa o caminho. Arcanjo Miguel, com a tua espada poderosa, a espada da verdade, nos conceda sempre a vitória. E nos abençoe com a luz azul da justiça. Pedimos Arcanjo Miguel, que traga sempre a justiça para as nossas vidas. Arcanjo Miguel, que nenhum mal chegue perto de nós ou de nossas famílias. Arcanjo Miguel, com a sua espada poderosa, corte todas as dores e sofrimentos. Que nenhum mal possa permanecer em nossas vidas. Arcanjo Miguel, nos honre com a sua proteção e o seu poder. Nos abençoe e proteja de todas as lutas que enfrentamos do dia a dia. Bendito Arcanjo Miguel, que nenhuma injustiça permaneça em nossas vidas. Nos ilumine, para que possamos seguir firmes na fé e na palavra de Deus. Arcanjo Miguel, nos conceda a vitória e a glória em nossas vidas. Vá na nossa frente, abrindo todas as portas e todos os caminhos. Arcanjo Miguel, trazendo a consagração e a vitória em nossas vidas. Arcanjo Miguel, guerreiro da luz. Nos proteja e nos abençoe. Nos conceda sempre a vitória no combate. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos. Arcanjo Miguel, por toda a fé, esperança e luz que tu depositas em nossos caminhos. Gratidão, Arcanjo Miguel, por nos proteger e nos livrar sempre de todo o mal. Amém. Arcanjo Miguel, te louvamos e nos abençoe. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por não permitir que nenhuma maldade vença sobre o bem e sobre os desígnios de Deus. Arcanjo Miguel, queremos te louvamos e te agradecemos por nos trazer sempre a verdade e por renovar a nossa fé em Cristo. Arcanjo Miguel, tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que age sempre com a verdade, como um verdadeiro juiz. Arcanjo Miguel, tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que nos protege de todo o mal e limpa o caminho. Arcanjo Miguel, com a tua espada poderosa, a espada da verdade, nos conceda sempre a vitória. E nos abençoe com a luz azul da justiça. Pedimos, Arcanjo Miguel, que traga sempre a justiça para as nossas vidas. Que nenhum mal chegue perto de nós ou de nossas famílias. Arcanjo Miguel, com a sua espada poderosa, corte todas as dores e sofrimentos. Arcanjo Miguel, que nenhum mal possa permanecer em nossas vidas. Arcanjo Miguel, nos honre com a sua proteção e o seu poder. Nos abençoe e proteja de todas as lutas que enfrentamos do dia a dia. Bendito Arcanjo Miguel, que nenhuma injustiça permaneça em nossas vidas. Nos ilumine, para que possamos seguir firmes na fé e na palavra de Deus. Arcanjo Miguel, nos conceda a vitória e a glória em nossas vidas. Vá na nossa frente, abrindo todas as portas e todos os caminhos. Trazendo a consagração e a vitória em nossas vidas. Arcanjo Miguel, nos proteja e nos abençoe. Nos conceda sempre a vitória no combate. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos. Gratidão, por toda a fé, esperança e luz que tu depositas em nossos caminhos. Gratidão, Arcanjo Miguel, por nos proteger e nos livrar sempre de todo o mal. Amém. Arcanjo Miguel, te louvamos e nos abençoe. Arcanjo Miguel, guerreiro da luz e da verdade, protetor e mestre, queremos te louvar e agradecer por nos proteger sempre de todo o mal. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por não permitir que nenhuma maldade vença sobre o bem e sobre os desígnios de Deus. Arcanjo Miguel, queremos te louvar e te agradecer por nos trazer sempre a verdade e por renovar a nossa fé em Cristo. Tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que age sempre com a verdade, como um verdadeiro juiz. Arcanjo Miguel, com a tua espada poderosa, a espada da verdade, nos conceda sempre a vitória. E nos abençoe com a luz azul da justiça. Pedimos, Arcanjo Miguel, que traga sempre a justiça para as nossas vidas. Que nenhum mal chegue perto de nós ou de nossas famílias. Arcanjo Miguel, com a sua espada poderosa, corte todas as dores e sofrimentos. Que nenhum mal possa permanecer em nossas vidas. Arcanjo Miguel, nos honre com a sua proteção e o seu poder. Nos abençoe e proteja de todas as lutas que enfrentamos do dia a dia. Bendito Arcanjo Miguel, que nenhuma injustiça permaneça em nossas vidas. Nos ilumine, para que possamos seguir firmes na fé e na palavra de Deus. Arcanjo Miguel, nos conceda a vitória e a glória em nossas vidas. Vá na nossa frente, abrindo todas as portas e todos os caminhos. Trazendo a consagração e a vitória em nossas vidas. Arcanjo Miguel, nos proteja e nos abençoe. Nos conceda sempre a vitória no combate. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos. Por toda a fé, esperança e luz que tu depositas em nossos caminhos. Gratidão, Arcanjo Miguel, por nos proteger e nos livrar sempre de todo o mal. Amém. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos por não permitir que nenhuma maldade vença sobre o bem e sobre os desígnios de Deus. Arcanjo Miguel, queremos te louvar e te agradecer por nos trazer sempre a verdade e por renovar a nossa fé em Cristo. Arcanjo Miguel, tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que age sempre com a verdade como um verdadeiro juiz. Arcanjo Miguel, tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que nos protege de todo o mal e limpa o caminho. Arcanjo Miguel, com a tua espada poderosa, a espada da verdade, nos conceda sempre a vitória. E nos abençoe com a luz azul da justiça. Pedimos, Arcanjo Miguel, que traga sempre a justiça para as nossas vidas. Arcanjo Miguel, que nenhum mal chegue perto de nós ou de nossas famílias. Arcanjo Miguel, com a sua espada poderosa, corte todas as dores e sofrimentos. Arcanjo Miguel, que nenhum mal possa permanecer em nossas vidas. Arcanjo Miguel, nos honre com a sua proteção e o seu poder. Nos abençoe e proteja de todas as lutas que enfrentamos do dia a dia. Bendito Arcanjo Miguel, que nenhuma injustiça permaneça em nossas vidas. Nos ilumine, para que possamos seguir firmes na fé e na palavra de Deus. Arcanjo Miguel, nos conceda a vitória e a glória em nossas vidas. Vá na nossa frente, abrindo todas as portas e todos os caminhos, trazendo a consagração e a vitória em nossas vidas. Arcanjo Miguel, nos conceda sempre a vitória no combate. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por toda a fé, esperança e luz que tu depositas em nossos caminhos. Gratidão, Arcanjo Miguel, por nos proteger e nos livrar sempre de todo o mal. Amém. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos. Arcanjo Miguel, guerreiro da luz e da verdade, protetor e mestre, queremos te louvar e agradecer por nos proteger sempre de todo o mal. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por não permitir que nenhuma maldade vença sobre o maldade vença sobre o mal. Arcanjo Miguel, queremos te louvar e te agradecer por nos trazer sempre a verdade e por renovar a nossa fé em Cristo. Tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que age sempre com a verdade como um verdadeiro juiz. Arcanjo Miguel, tu que nos protege de todas as ciladas do mal e limpa o caminho. Arcanjo Miguel, com a tua espada poderosa, a espada da verdade, nos conceda sempre a vitória. E nos abençoe com a luz azul da justiça. Pedimos, Arcanjo Miguel, que traga sempre a justiça para as nossas vidas. Que nenhum mal chegue perto de nós ou de nossas famílias. Arcanjo Miguel, com a sua espada poderosa, corte todas as dores e sofrimentos. Que nenhum mal possa permanecer em nossas vidas. Arcanjo Miguel, nos honre com a sua proteção e o seu poder. Nos abençoe e proteja de todas as lutas que enfrentamos do dia a dia. Bendito Arcanjo Miguel, que nenhuma injustiça permaneça em nossas vidas. Nos ilumine, para que possamos seguir firmes na fé e na palavra de Deus. Arcanjo Miguel, nos conceda a vitória e a glória em nossas vidas. Vá na nossa frente, abrindo todas as portas e todos os caminhos. Vá na nossa frente, abrindo todas as portas e todos os caminhos. Trazendo a consagração e a vitória em nossas vidas. Arcanjo Miguel, nos proteja e nos abençoe. Nos conceda sempre a vitória no combate. Que a tua luz nos guie. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos. Por toda a fé, esperança e luz que tu depositas em nossos caminhos. Gratidão, Arcanjo Miguel, por nos proteger e nos livrar sempre de todo o mal. Amém. Arcanjo Miguel, te louvar e agradecer por nos proteger sempre de todo o mal. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por não permitir que nenhuma maldade vença sobre o bem e sobre os desígnios de Deus. Arcanjo Miguel, queremos te louvar e te agradecer por nos trazer sempre a verdade e por renovar a nossa fé em Cristo. Arcanjo Miguel, tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que age sempre com a verdade como um verdadeiro juiz. Arcanjo Miguel, tu que nos protege de todo o mal e limpa o caminho. Arcanjo Miguel, com a tua espada poderosa, a espada da verdade, nos conceda sempre a vitória. Arcanjo Miguel, que nos abençoe com a luz azul da justiça. Arcanjo Miguel, pedimos Arcanjo Miguel, que traga sempre a justiça para as nossas vidas. Que nenhum mal chegue perto de nós ou de nossas famílias. Arcanjo Miguel, com a sua espada poderosa, corte todas as dores e sofrimentos. Que nenhum mal possa permanecer em nossas vidas. Arcanjo Miguel, nos honre com a sua proteção e o seu poder. Nos abençoe e proteja de todas as lutas que enfrentamos do dia a dia. Bendito Arcanjo Miguel, que nenhuma injustiça permaneça em nossas vidas. Nos ilumine, para que possamos seguir firmes na fé e na palavra de Deus. Arcanjo Miguel, nos conceda a vitória e a glória em nossas vidas. Vá na nossa frente, abrindo todas as portas e todos os caminhos. Trazendo a consagração e a vitória em nossas vidas. Arcanjo Miguel, nos proteja e nos abençoe. Nos conceda sempre a vitória no combate. Que a tua luz nos guie. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por toda a fé, esperança e luz que tu depositas em nossos caminhos. Gratidão, Arcanjo Miguel, por nos proteger e nos livrar sempre de todo o mal. Amém. Arcanjo Miguel, te abençoe. Arcanjo Miguel, guerreiro da luz e da verdade, protetor e mestre, queremos te louvar e agradecer por nos proteger sempre de todo o mal. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por não permitir que nenhuma maldade vença sobre o bem e sobre os desígnios de Deus. Arcanjo Miguel, queremos te louvar e te agradecer por nos trazer sempre a verdade e por renovar a nossa fé em Cristo. Arcanjo Miguel, tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que age sempre com a verdade, como um verdadeiro juiz. Arcanjo Miguel, tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que nos protege de todo o mal e limpa o caminho. Arcanjo Miguel, com a tua espada poderosa, a espada da verdade, nos conceda sempre a vitória. Arcanjo Miguel, que nos abençoe com a luz azul da justiça. Pedimos Arcanjo Miguel, que traga sempre a justiça para as nossas vidas. Que nenhum mal chegue perto de nós ou de nossas famílias. Arcanjo Miguel, com a sua espada poderosa, corte todas as dores e sofrimentos. Que nenhum mal possa permanecer em nossas vidas. Arcanjo Miguel, nos honre com a sua proteção e o seu poder. Nos abençoe e proteja de todas as lutas que enfrentamos do dia a dia. Bendito Arcanjo Miguel, que nenhuma injustiça permaneça em nossas vidas. Nos ilumine, para que possamos seguir firmes na fé e na palavra de Deus. Arcanjo Miguel, nos conceda a vitória e a glória em nossas vidas. Vá na nossa frente, abrindo todas as portas e todos os caminhos. Arcanjo Miguel, trazendo a consagração e a vitória em nossas vidas. Arcanjo Miguel, guerreiro da luz. Arcanjo Miguel, nos proteja e nos abençoe. Arcanjo Miguel, nos conceda sempre a vitória no combate. Que a tua luz nos guia. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por toda a fé, esperança e luz que tu depositas em nossos caminhos. Gratidão, Arcanjo Miguel, por nos proteger e nos livrar sempre de todo o mal. Amém. Arcanjo Miguel, guerreiro da luz e da verdade, protetor e mestre, queremos te louvar e agradecer por nos proteger sempre de todo o mal. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por não permitir que nenhuma maldade vença sobre o bem e sobre os desígnios de Deus. Arcanjo Miguel, queremos te louvar e te agradecer por nos trazer sempre a verdade e por renovar a nossa fé em Cristo. Tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que age sempre com a verdade como um verdadeiro juiz. Tu que nos protege de todo o mal e limpa o caminho. Arcanjo Miguel, com a tua espada poderosa, a espada da verdade, nos conceda sempre a vitória e nos abençoe com a luz azul da justiça. pedimos Arcanjo Miguel que traga sempre a justiça para as nossas vidas, que nenhum mal chegue perto de nós ou de nossas famílias. Arcanjo Miguel, com a sua espada poderosa, corte todas as dores e sofrimentos, que nenhum mal possa permanecer em nossas vidas. Arcanjo Miguel, nos honre com a sua proteção e o seu poder. nos abençoe e proteja de todas as lutas que enfrentamos do dia a dia. Bendito Arcanjo Miguel, que nenhuma injustiça permaneça em nossas vidas. nos ilumine para que possamos seguir firmes na fé e na palavra de Deus. Arcanjo Miguel, nos conceda a vitória e a glória em nossas vidas. Vá na nossa frente, abrindo todas as portas e todos os caminhos, trazendo a consagração e a vitória em nossas vidas. Arcanjo Miguel, guerreiro da luz, nos proteja e nos abençoe. Nos conceda sempre a vitória no combate. Que a tua luz nos guie. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por toda a fé, esperança e luz que tu depositas em nossos caminhos. gratidão. Arcanjo Miguel, por nos proteger e nos livrar sempre de todo o mal. Amém. Arcanjo Miguel, guerreiro da luz e da verdade, protetor e mestre, queremos te louvar e agradecer por nos proteger sempre de todo o mal. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por não permitir que nenhuma maldade vença sobre o bem e sobre os desígnios de Deus. Arcanjo Miguel, queremos te louvar e te agradecer por nos trazer sempre a verdade e por renovar a nossa fé em Cristo. Tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que age sempre com a verdade como um verdadeiro juiz. Tu que nos protege de todo o mal e limpa o caminho. Arcanjo Miguel, com a tua espada poderosa, a espada da verdade, nos conceda sempre a vitória e nos abençoe com a luz azul da justiça. Pedimos, arcanjo Miguel, que traga sempre a justiça para as nossas vidas, que nenhum mal chegue perto de nós ou de nossas famílias. arcanjo com a sua espada poderosa, corte todas as dores e sofrimentos, que nenhum mal possa permanecer em nossas vidas. arcanjo arcanjo Miguel, nos honre com a sua proteção e o seu poder. nos abençoe e proteja de todas as lutas que enfrentamos do dia a dia. bendito arcanjo Miguel, que nenhuma injustiça permaneça em nossas vidas. nos ilumine para que possamos seguir firmes na fé e na palavra de Deus. Arcanjo Miguel, nos conceda a vitória e a glória em nossas vidas. Vá na nossa frente, abrindo todas as portas e todos os caminhos, trazendo a consagração e a vitória em nossas vidas. Arcanjo Miguel, guerreiro da luz, nos proteja e nos abençoe. Nos conceda sempre a vitória no combate. Que a tua luz nos guie. Arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por toda a fé, esperança e luz que tu depositas em nossos caminhos. Gratidão arcanjo Miguel, por nos proteger e nos livrar sempre de todo o mal. Amém. Arcanjo Miguel, guerreiro da luz e da verdade, protetor e mestre, queremos te louvar e agradecer por nos proteger sempre de todo o mal. arcanjo arcanjo Miguel, te louvamos e te agradecemos por não permitir que nenhuma maldade vença sobre o bem e sobre os desígnios de Deus. Arcanjo Miguel, queremos te louvar e te agradecer por nos trazer sempre a verdade e por renovar a nossa fé em Cristo. Tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que age sempre com a verdade como um verdadeiro juiz. Tu que nos protege de todo o mal e limpa o caminho. Arcanjo Miguel, com a tua espada poderosa, a espada da verdade, nos conceda sempre a vitória. e nos abençoe com a luz azul da justiça. Pedimos Arcanjo Miguel que traga sempre a justiça para as nossas vidas, que nenhum mal chegue perto de nós ou de nossas famílias. arcanjo Miguel, com a sua espada poderosa, corte todas as dores e sofrimentos, que nenhum mal possa permanecer em nossas vidas. arcanjo arcanjo Miguel, nos honre com a sua proteção e o seu poder. Nos abençoe e proteja de todas as lutas que enfrentamos do dia a dia. bendito arcanjo Miguel, que nenhuma injustiça permaneça em nossas vidas. Nos ilumine para que possamos seguir firmes na fé e na palavra de Deus. Arcanjo Miguel, nos conceda a vitória e a glória em nossas vidas. Vá na nossa frente, abrindo todas as portas e todos os caminhos, trazendo a consagração e a vitória em nossas vidas. Arcanjo Miguel, guerreiro da luz, nos proteja e nos abençoe. Nos conceda sempre a vitória no combate. Que a tua luz nos guie. arcanjo miguel, te louvamos e te agradecemos por toda a fé, esperança e luz que tu depositas em nossos caminhos. gratidão gratidão arcanjo miguel por nos proteger e nos livrar sempre de todo o mal. Amém. arcanjo arcanjo miguel guerreiro da luz e da verdade protetor e mestre queremos te louvar e agradecer por nos proteger sempre de todo o mal. arcanjo miguel te louvamos e te agradecemos por não permitir que nenhuma maldade vença sobre o bem e sobre os desígnios de Deus. arcanjo miguel queremos te louvar e te agradecer por nos trazer sempre a verdade e por renovar a nossa fé em Cristo. Tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que age sempre com a verdade como um verdadeiro juiz. Tu que nos protege de todo o mal e limpa o caminho. Arcanjo miguel com a tua espada poderosa a espada da verdade nos conceda sempre a vitória e nos abençoe com a luz azul da justiça pedimos arcanjo miguel que traga sempre a justiça para as nossas vidas que nenhum mal chegue perto de nós ou de nossas famílias arcanjo miguel com a sua espada poderosa corte todas as dores e sofrimentos que nenhum mal possa permanecer em nossas vidas arcanjo miguel nos honre com a sua proteção e o seu poder nos abençoe e proteja de todas as lutas que enfrentamos do dia a dia bendito arcanjo miguel que nenhuma injustiça permaneça em nossas vidas nos ilumine para que possamos seguir firmes na fé e na palavra de Deus arcanjo miguel nos conceda a vitória e a glória em nossas vidas vá na nossa frente abrindo todas as portas e todos os caminhos trazendo a consagração e a vitória em nossas vidas arcanjo miguel guerreiro da luz nos proteja e nos abençoe nos conceda sempre a vitória no combate que a tua luz nos guie arcanjo miguel te louvamos e te agradecemos por toda a fé esperança e luz que tu depositas em nossos caminhos gratidão arcanjo miguel por nos proteger e nos livrar sempre de todo o mal amém arcanjo miguel guerreiro da luz e da verdade protetor e mestre queremos te louvar e agradecer por nos proteger sempre de todo o mal arcanjo miguel te louvamos e te agradecemos por não permitir que nenhuma maldade vença sobre o bem e sobre os desígnios de deus arcanjo miguel queremos te louvar e te agradecer por nos trazer sempre a verdade e por renovar a nossa fé em Cristo tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que age sempre com a verdade como um verdadeiro juiz tu que nos protege de todo o mal e limpa o caminho arcanjo miguel com a tua espada poderosa a espada da verdade nos conceda sempre a vitória e nos abençoe com a luz azul da justiça pedimos arcanjo miguel que traga sempre a justiça para as nossas vidas que nenhum mal chegue perto de nós ou de nossas famílias arcanjo miguel com a sua espada poderosa corte todas as dores e sofrimentos que nenhum mal possa permanecer em nossas vidas arcanjo miguel nos nos honre com a sua proteção e o seu poder nos abençoe e proteja de todas as lutas que enfrentamos do dia a dia e bendito arcanjo miguel que nenhuma injustiça permaneça em nossas vidas nos ilumine para que possamos seguir firmes na fé e na palavra de Deus arcanjo miguel nos conceda a vitória e a glória em nossas vidas vá na nossa frente abrindo todas as portas e todos os caminhos trazendo a consagração e a vitória em nossas vidas arcanjo miguel guerreiro da luz nos proteja e nos abençoe nos conceda sempre a vitória no combate que a tua luz nos guie arcanjo miguel te louvamos e te agradecemos por toda a fé esperança e luz que tu depositas em nossos caminhos gratidão gratidão arcanjo miguel por nos proteger e nos livrar sempre de todo o mal amém arcanjo miguel guerreiro da luz e da verdade protetor protetor e mestre queremos te louvar e agradecer por nos proteger sempre de todo o mal arcanjo miguel te louvamos e te agradecemos por não permitir que nenhuma maldade vença sobre o bem e sobre os desígnios de Deus arcanjo miguel queremos te louvar e te agradecer por nos trazer sempre a verdade e por renovar a nossa fé em Cristo tu que nos protege de todas as ciladas do inimigo e que age sempre com a verdade como um verdadeiro juiz tu que nos protege de todo o mal e limpa o caminho arcanjo arcanjo miguel com a tua espada poderosa a espada da verdade nos conceda sempre a vitória e nos abençoe com a luz azul da justiça amém o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto